Música Olha a vergonha que está sendo A Garças Tura aqui Nós atrasados para o trabalho E a porcaria do ônibus Desse jeito aqui Aqui nós paga ônibus Nós paga passagem Nós estamos atrasados Olha só a altura que os senhores Têm que descer Olha só que vergonha Isso aqui é uma vergonha para a Barra do Garças É uma vergonha Nós não estamos condenando Motorista não Nós estamos condenando O proprietário da empresa E o nosso prefeito também Que tem que tomar providência Cadê ele? Cadê o prefeito? Quero saber cadê ele agora Calma, obrigada Olha só a multidão Olha só a multidão E o que acontece Lá na Rádio Semana séria Os pequenos não nos mostram Onde está na Rádio É uma비ratência